Este vídeo, além de ser um clickbait, ainda tem como principal intenção acabar com o Natal dos nerdolas fanáticos, essa raça que estraga tudo, transformando arte em dogma. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Doni Correia, bem-vindos ao Doni Correia, uma teia de ideias, este espaço que se dedica à discussão de arte, cinema e às pesquisas em áreas de humanidades que permeiam estes dois campos do conhecimento. Doni Correia sou eu, seu anfitrião, mestre e doutor em Estética e História da Arte, crítico de cinema e de arte vinculado à Abracine e à ABCA, Associação Brasileira de Críticos de Arte. Antes de mais nada, eu tenho que pedir para você fazer aquele ritual, se é novo no canal, não é? Olha aqui para o Sean, o meu leprechal, né? E inscreva-se, dá o seu clique aí no inscrever-se, depois deixa o seu joinha, compartilhe bastante. Você que já está inscrito no canal, compartilhe muito, deixa o seu joinha, coloque comentários aqui embaixo, porque isso ajuda o algoritmo a entender que nosso conteúdo é relevante. Também não posso deixar de convidá-los a olhar aqui embaixo nos comentários como vocês podem nos apoiar para que essa rede cresça cada vez mais, e também convidá-los para o curso que ministrarei em janeiro, chamado Grandes Mestres do Renascimento, que você pode se inscrever e que agora, entre o Natal e o Ano Novo, está com uma promoção super especial, tá bom? Dados estes recados, vamos ao nosso vídeo. E vocês já viram que, com certeza, vai ser um vídeo com algumas provocações, mas só para aqueles que são suscetíveis e que, na verdade, se recusam a pensar um pouquinho, a colocar os dois neurônios, o Tico e o Teco, para funcionar. Você, que é um Beatle maníaco, certamente não vai se afetar porque você é uma pessoa inteligente, não é? Bom, ocorre que o meu vídeo sobre o Get Back, aquela jornada de horas, quase oito horas de duração, mostrando aí as gravações do que seria o álbum Get Back, e depois se transformou em Let It Be. Bom, de maneira que eu gravei este vídeo falando sobre o Get Back, né? E comentando as minhas impressões e tal, e com certeza é um dos vídeos que mais tem tido acessos no canal. Eu agradeço vocês que tiveram essa curiosidade de assistirem ao que eu tinha para falar um pouco sobre o documentário. Mas, por outro lado, também este vídeo suscitou uma série aí de comentários do pessoal que ficou um pouco incomodado, porque eu vim e falei que algumas músicas do Let It Be são chatas, né? E que eu não posso falar esse tipo de coisa. Ora, eu queria que alguém me explicasse por que é que eu não posso emitir o meu juízo de valor sobre alguma obra dos Beatles, né? Em que nenhum momento desmerece a obra maravilhosa que eles deixaram para a gente, não é? E eu, desde sempre, fui um Beatlemaníaco. Contei lá no vídeo que está aqui no card para vocês darem uma olhada que eu sou um Beatlemaníaco de berço, né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que compreender é que antes da obra passar por um crivo da crítica dos estudos de arte, de estética, de música, seja lá o que for, a obra está sujeita à crítica, ao juízo de valor do espectador, né? Do público que vai consumir. Portanto, eu tenho, claro, todo o direito de dizer se gosto ou não disso ou daquilo, independente se for composta pelo mocinho que toca no bar ali pro pessoal ou pelos Beatles, ou por Bar, ou por Brahms, ou seja lá quem for Beethoven, entendeu? Então, isso já desqualifica essa nerdolagem aí, essa patrulha babaca que fica tentando impor a sua opinião tirada de orifícios que eliminam resíduos corpóreos, não é? De qualquer maneira, além disso, me deu vontade de fazer um vídeo dedicado àquela que é considerada até hoje por muitos como a pivô da separação dos Beatles, né? Que é a maravilhosa, renomada, sensacional, espetacular Ioko Ono Lennon, né? A senhora Ioko Ono Lennon, ou Ioko Ono. Uma artista plástica que, durante muito tempo, foi associada ao final dos Beatles, né? E o pessoal todo dizendo, a crítica, né? E os jornalistas que assistiram ao Get Back falando Ah, a gente deve desculpas à Ioko Ono por culpá-la, né? Pelo final dos Beatles. Na verdade, eu não me sinto obrigado a pedir desculpas à Ioko Ono pelo fim dos Beatles, porque eu mesmo nunca acreditei na Ioko Ono, nunca vi a Ioko Ono como a pivô, de fato, da separação da banda, em primeiro lugar, porque a Ioko Ono, no começo dos anos 60, quando o senhor John Lennon e os seus amigos tocavam 12 horas virados na efedrina lá em Hamburgo, sem nem imaginar onde eles chegariam um dia com toda a genialidade que depois os quatro rapazes ali conseguiram alinhar, né? A Ioko Ono, ela já era uma artista renomada, reconhecida, admirada, amiga de artistas importantíssimos e imortais, ou seja, a senhora Ioko Ono já era Ioko Ono. Portanto, quando vocês ouvirem dizer que a Ioko Ono namorou e casou com o John Lennon, entenda-se que, na verdade, foi o John Lennon que namorou e casou com a senhora Ioko Ono, né? O John Lennon que ali nos Beatles, no final dos anos 60, fazia parte, junto com Paul, George e Ringo, de um dos maiores fenômenos da música, geniais, e a banda, na verdade, né, se a gente quiser entrar nesse assunto, acabou por outras questões, que só quem teve banda, só quem trabalha em grupo, só quem já conviveu com artistas de qualquer produção cultural, sabe como é difícil lidar com vaidades, veleidades, suscetibilidades, e ali nós tínhamos quatro artistas geniais, que naquele momento, no final dos anos 60, tinham ideias próprias, vontades próprias, necessidades próprias, né? E por isso a banda acabou se separando, e a Ioko Ono aqui é como se fosse, por exemplo, numa queda de avião, não é um problema que derruba um avião, mas uma sucessão de problemas que acabam derrubando uma aeronave, e a Ioko Ono acabou sendo incluída neste pacote, de maneira injusta, porque era uma estrangeira, porque era quase 10 anos mais velha que o John Lennon, por que já tinha uma filha, por que já tinha sido casada, e por que era japonesa. No final dos anos 60, nós sabemos que os traumas da Segunda Guerra Mundial para os ocidentais ainda eram muito presentes, de maneira que a Ioko Ono, além de tudo, era a cara do inimigo, era japonesa. Agora, vamos falar sobre a Ioko Ono, essa artista sensacional. Ainda bem que ainda a temos nos nossos tempos para poder viver este momento que vivemos e traduzir este momento em que vivemos em obras de arte que vão durar aí por muitos e muitos séculos. Ioko significa filha do oceano. Olha que coisa linda. Ioko Ono nasceu no Japão e ela vem de uma família que não era rica, era milionária. Era uma família milionária, mas não era uma família milionária que constituiu um patrimônio ali por força das circunstâncias. Para vocês terem uma ideia, Ioko Ono, tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe, vem de uma linhagem secular de samurais, cara. Entendeu? Tipo, eles eram assim, a família da Ioko Ono, de um lado e de outro, era vinculada à história, à própria história do Japão. E era uma família, então, que tinha uma linhagem de samurais, nobres e banqueiros. Portanto, os pais da Ioko Ono tinham muitas condições, muitas posses e sofreram muito durante a Segunda Guerra Mundial. O pai da Ioko Ono foi transferido para o banco de São Francisco quando faltavam dois meses para ela nascer. A família ficou no Japão, ele foi para São Francisco e quando ela nasce, ela nasce no Japão, o pai dela depois volta, reencontra a família, mas a família, mais adiante, vai morar nos Estados Unidos. Mas, quando ela era criança, antes da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe do papel do Japão na Segunda Guerra Mundial, antes do início da guerra, a Ioko Ono estudou no Colégio Imperial, que é só o melhor colégio japonês destinado somente a crianças que vêm de bom berço, de berço tradicional. Para vocês terem uma ideia, ela foi colega de classe do príncipe Hiroíto, o príncipe Hiroíto, que depois se tornaria o imperador do Japão, muitas décadas depois. Depois, ali mesmo no Japão, quando a Ioko vai entrar para a faculdade ali, para os estudos que saem do que seria o nosso ensino médio e entram nos estudos superiores, ela foi a primeira mulher admitida no curso de filosofia da faculdade dela. Claro que depois ela abandonou, depois de, acho que, dois anos, ela abandonou o curso de filosofia. Durante a Segunda Guerra Mundial, a família da Ioko passou por muitos percalços, foi afetada, de fato, pela guerra. O pai dela, que na época da Segunda Guerra Mundial estava trabalhando em Hanoi, que na época era a Indochina Francesa, mas hoje é a Vietnã, foi capturado e foi feito prisioneiro durante a guerra. Mas depois que a guerra passou, a família, na verdade, teve que se exilar no campo, lá no Japão, foi morar no meio do mato, tiveram que trocar bens que a família tinha por comida. passou realmente por um perrengue aí, advindo justamente dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Mas como o patrimônio da família era bastante grande e consistente, quando a guerra termina, todo mundo vai para os Estados Unidos, vão lá para Nova York, e a Ioko inicia os seus estudos superiores em música clássica. Ela é pianista clássica formada. A galera que fica dizendo que ela não cantava, que ela ficava gritando no microfone, John, John, aquela coisa. Ah, isso aí até eu sei fazer. Não sabe, não. Ela é musicista clássica formada, e os pais até incentivavam bastante essa carreira de musicista dela, porém não gostavam muito, porque ela já começava ali, em meados dos anos 1950, a olhar para a contracultura, para a arte de vanguarda. Então ela começou a andar com o pessoal que era mais progressista, que saía um pouco dessa coisa da música clássica, para uma música mais experimental. A Ioko Ono vai conhecer em Nova York, por exemplo, figuras como John Cage, como George McIunas, fundadores, na verdade, de um grupo muito importante chamado Fluxus, um grupo de arte conceitual. Se vocês quiserem que eu fale sobre arte conceitual a fundo, deixe aqui nos comentários, mas de uma maneira muito rápida, a arte conceitual é um tipo de manifestação artística que resgata a tradição do dadaísmo, toda essa tradição dadaísta. E eu tenho um vídeo aqui no canal sobre dadaísmo, vou deixar no card também para vocês, para que vocês assistam. E o dadaísmo era aquele tipo de obra de arte que ia contra os preceitos clássicos do fazer artístico. Portanto, a arte conceitual se preocupa muito mais com o processo e menos com a obra em si. É aí que nós começamos a ter uma ascensão muito grande das performances, dos happenings, das instalações com body art, e assim por diante. Tem Yves Klein na Europa, e também nos Estados Unidos, quer dizer, existe esse cosmopolitismo, e o Fluxus é um grupo intercontinental. Intercontinental formado na Alemanha pelo Georg Machiunas, que teve como um de seus principais membros o Nanjoon Pike, que era coreano, foi para a Alemanha, criador da videoarte, e aí John Cage, que é o pai da música experimental, que vem na linha da decafonia, do Stockhausen, e de outros músicos de vanguarda do começo do século XX, e na verdade eles desconstróem essa ideia da arte como algo feita para o mercado. A arte conceitual vai contra o mercado, ou seja, você não vai comercializar a minha obra porque ela só existe enquanto acontecimento efêmero, não é? Mais ou menos isso, eu já disse. Deixem aí embaixo, faço com o maior prazer um vídeo mais demorado sobre arte conceitual. Bom, a senhora Yoko Ono então está no meio desse pessoal, era amiga de Peggy Guggenheim, uma das maiores mecenas da arte contemporânea, descobriu Jackson Pollock, ou seja, ela não era pouca coisa. E talvez uma das obras dela que mais chamaram a atenção, e que eu vou deixar o vídeo aqui embaixo para que vocês assistam, se dá justamente no final dos anos 50 para o começo dos anos 60, que é uma performance chamada Cut Pieces, ou seja, cortar pedaços, em que ela ficava num determinado ambiente, fosse qual fosse, sentada com uma tesoura ao lado, e na verdade, quem estaria ali, os espectadores que viessem ver essa mulher sentada no meio de uma galeria de arte com uma tesoura, era, na verdade, estimulada a pegar essa tesoura e ir cortando pedaços da roupa dela até que ela ficasse totalmente nua. Não teríamos Marina Abramovic na arte contemporânea se não fosse esse pioneirismo de Yoko Ono, não é? Outra obra muito interessante dela, que eu também vou deixar o link do PDF aqui embaixo, é Grapefruit, né? Que é um livro, isso já feito nos anos, em 1968 ou 69, quando ela já estava se relacionando com John Lennon, né? E, na verdade, é um livro de receitas, de bulas de performance, né? Então, você quer fazer a performance tal, você tem que fazer isso, depois isso, depois isso, e o resultado esperado é este. Mas tudo escrito de uma maneira muito poética, de uma maneira muito, às vezes, até abstrata, né? Quer dizer, leve o seu público para a beira do mar, peça que olhem para o sol, peça para que agarrem o sol e guardem dentro do seu bolso, coisas desse tipo, que são literárias e também são da ordem da arte conceitual, né? Cut Pieces e Grapefruit, vou deixar pra vocês aqui. Agora, quando ela conhece John Lennon, ela estava em Londres, numa exposição e essa história é famosa, ela tinha uma pequena instalação no canto de uma galeria de arte em que uma lupa ficava pendurada e quem fosse visitar era convidado a subir numa escadinha dessas de metal, que a gente arma e desarma, com a lupa e lesse no teto uma palavra bem pequenininha que estava escrito, que era YES, SIM, né? E o John diz que foi convidado por um amigo pra ir até essa vernissagem em que a Yoko Oni estava e ele achou aquela palavra YES escrita de maneira pequenininha, né? Num teto totalmente branco, era ao mesmo tempo uma palavra triste porque estava isolada, né? No meio de um espaço tão grande e branco como uma galeria, mas ao mesmo tempo era muito positivo, YES, né? Sim, sim, e no momento que a gente sabe que o mundo passava por grandes problemas, a Inglaterra passava por problemas de recessão muito grandes, a guerra do Vietnã era uma realidade incomodativa, principalmente aqueles ativistas da contracultura, os Beatles eram muito engajados contra esse descalabro da humanidade que foi a guerra do Vietnã e então isso impressionou muito ele, essa positividade, os dois se apaixonaram, viveram um amor tórrido até a morte do John Lennon e a Yoku Ono até hoje, né? Ali justamente administrando a memória do John e mostrando que esse amor na verdade transcendeu a própria morte do artista e da pessoa John Lennon, não é? Se apaixonaram e fizeram muitas coisas juntas. Uma das primeiras coisas são os discos experimentais que a Yoku Ono e o John Lennon gravaram ainda antes dos Beatles terminarem ali, né? Antes de acabar a carreira da banda, antes deles se separarem. Talvez o mais famoso deles seja o Two Virgins porque mostra John Lennon e Yoku Ono nozinhos ali como vieram ao mundo de frente e diverso, né? E sobre os discos da Yoku Ono e do John Lennon eu tenho pra dizer o seguinte não é o tipo de som que você vai mostrar pra uma pessoa num primeiro contato ou que você vai recomendar a qualquer um que você conheça porque é um disco experimental é baseado na concepção que vem lá do fluxo de sons experimentais destacados a importância do silêncio para o ato musical né? Então é uma arte de vanguarda é um disco que eu gosto? Gosto é um disco que eu ouço o tempo inteiro? Obviamente que não, né? Mas eu vou deixar o link do Two Virgins aqui embaixo pra vocês pra vocês conferirem é um trabalho que aparece mais ou menos assim a dinâmica desse trabalho e a ideia desse trabalho aparece numa das faixas do álbum branco que é Revolution 9 né? Que é uma música que na verdade é uma colagem de barulhos as pessoas na época não entenderam absolutamente nada como que uma banda de rock coloca isso daqui no meio né? do espetáculo todo só pra vocês terem justamente uma ideia do que é esse trabalho de colagem musical que ambos fariam juntos também fizeram filmes a Yoku Ono tem alguns filmes da época do Fluxus ainda antes de conhecer John Lennon que são filmes experimentais são filmes que trabalham com a velocidade da progressão de fotogramas então às vezes a imagem é muito lenta às vezes é muito rápida são abstratos mas tem um filme de 1969 ou 70 não me lembro agora que se chama Rape isso mesmo a tradução é esta palavra incomodativa que tem a ver com violência que na verdade é uma experimentação com o ato de caminhar pela cidade e invadir o espaço de outra pessoa é mais ou menos a dinâmica dos paparazzi dos anos 60 porque é uma jovem que está caminhando no parque e a câmera frenética fica correndo atrás dessa moça e indo atrás e tentando focalizar o rosto dela e ela caminhando se desviando da câmera então é para mostrar mesmo essa violência contra a individualidade da pessoa pública filme assinado por John Lennon e Yoko Ono depois eu posso falar disso eu vou fazer um vídeo que vai sair na semana que vem sobre o Alejandro Rodorowski esse grande cineasta também ligado à contracultura mas que só chegou na verdade ao mainstream só chegou ao topo da fama quando o John Lennon tomou contato com a obra dele provavelmente influenciado por várias figuras da sociedade artística do momento que lhe foram apresentadas melhor dizendo pela própria Yoko Ono existe aí uma teoria de que a grande marra que os outros três Beatles tinham contra a Yoko Ono era que ela era de uma elite e os rapazes vieram da classe operária de Liverpool e havia então essa espécie de ranço para com pessoas da elite eu não acho que seja isso eu acho que seja só uma questão de que não ornou o santo não bateu e assim por diante mas sem dúvida alguma serve pra gente pensar em todos os preconceitos que são criados de onde nem deveriam existir porque como eu falei Marina Abramovitch todo mundo hoje enaltece o trabalho de Marina Abramovitch mas não sabe que se não fosse a Yoko Ono não haveria essa ousadia a Marina Abramovitch vai fazer uma performance nos anos 70 em que ela deixa vários tipos de armas ou armas objetos que podem ser armas em potencial em cima de uma mesa e as pessoas podem pegar cada um desses objetos e fazer no corpo da Marina Abramovitch o que quiserem a performance teve que ser interrompida porque a coisa estava ficando violenta demais alguém qualquer hora ia pegar um revólver ali e dar um tiro na artista levar ao extremo justamente porque a Marina Abramovitch estava testando ali o limite da sanidade das pessoas num clima coletivo o efeito manada a Yoko Ono fez a mesma coisa lá atrás com cut pieces com a tesoura com as pessoas cortando a roupa dela até deixá-la nua veja a força de uma performance como essa e além disso depois na carreira solo do John Lennon ele contou muito com a colaboração da Yoko com a Plastic Ono Band com os discos experimentais o último disco do John Lennon que é John Lennon e Yoko Ono Double Fantasy que tem algumas das músicas mais impressionantes que o escopo popular da musicalidade poderia conhecer tem Woman tem Beautiful Boy Watching The Wheels enfim várias músicas que são algumas das melhores que os dois fizeram juntos inclusive a Yoko Ono é responsável por quase que salvar a vida do John Lennon depois daquele final de semana perdido o Lost Weekend que ele passa na Califórnia no meio de todo tipo de excesso que vocês possam imaginar e ela teve esse papel em resgatá-lo das trevas bancar isso falar não vamos lá vai sair dessa lama John Lennon ficou cinco anos afastado da mídia entre o nascimento do Sean por sinal de novo o nome do meu leprechal ali que vocês estão vendo ao lado da maçã verde Apple né Apple Records Apple Corps e depois de cinco anos é que eles vão gravar o Double Fantasy e aí o John Lennon é assassinado pelo Mark Dave Chapman depois que leu O Apanhador no Campo de Centeio né loucaço aliás por causa disso eu fui ler O Apanhador no Campo de Centeio na adolescência não é um dia eu falo sobre Salinger aqui bom eu quis trazer então pra vocês este perfil rápido aí da senhorita Yoko Ono senhora Yoko Ono Lennon que sempre foi uma artista à frente de seu tempo visionária e como eu disse no começo a César o que é de César e a Yoko o que é de Oco ela já era a Yoko Ono quando os Beatles estavam em estúdio gravando Please Please Me isso que significa isso pode significar né que eu estou desmerecendo os Beatles de maneira alguma foram geniais eu não teria como falar da banda que eu mais gosto que eu cresci ouvindo mas não caiam nessa emboscada que é achar que Yoko Ono é apenas a pivô da separação dos Beatles porque além de tudo não é então é isso pessoal olhem aí embaixo leiam como vocês podem me apoiar confiram a página do meu curso Grandes Mestres do Renascimento vejam todos os links que eu mencionei aqui nesse vídeo tenham um excelente Natal vocês suas famílias seus entes queridos seus grandes amores e na semana que vem eu venho falar de Alejandro Jodorowsky antes do ano novo antes de 2022 o ano do nosso renascimento muitos beijos boas festas tchauzinho tchau